PEDAZINHO PASSEIO SHOW DE BOLA OLHA A CICROVIA, OLHA A CICROVIA ROCHINHA OLHA A CICROVIA ROCHINHA OLHA A PRAÇA OLHA A PRAÇA MARICÁ, MARICÁ, MARICÁ NÃO, TEM UMA PRACA LIMAÇA DO MARICÁ AÊ, SHOW AÊ AÊ Tchau, tchau, tchau Bom dia Tchau, tchau HAHAHA Tchau Tchau, tchau 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 Fazer o que, né Tem que marcar o local aí, Carlinha Tchau 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 Vai tirar fora daquela casinha ali ó Lá a casinha aqui ó Pegando o que? Tu gostou dessa árvore aí, Galen? É agora, hein? Calma aí Calma aí, é agora? Vou tirar aquele negócio lá, olha lá, o nome lá Ali, de areia, de areia ali, pô De areia ali, ó Cachelo de areia Tu gostou da árvore, cara? Tu gostou da árvore, Galen? Tá maneiro, pô Tu gostou da árvore, Galen? Tu que, olha Tu gostou da árvore, Galen? Ali, ó Caixa de areia Pô, já, já Vai aqui, cara Tira aqui Tira aqui Meu celular Meu celular tem uma tela maior na lateral Não, mas tem que ter ali, cara Eu vou entrar lá É ali, vou pegar aqui, ó Vou pegar o nome maricar Aqui assim, ó Eu vou ficar aqui no meio Vou pegar esse aqui, esse aqui Só apertar na bolinha Vou pegar os dois lados Pega aqui no meio Pegou? Pegou? Usa outra mão, pô Nessa mão do laminha dá pra tirar Não, não Bolinha não dá Tu botou as mãos? Não, pô Você quer pegar? Pegou? Pegou aquele ali, ó Maricar ali Pegou o maricar? Pegou? Pegou Pegou o maricar ali Ah, tu quer pegar de frente, né? Ah, então calma aí Eu tenho que fazer assim, ó Não dá não, cara Tava com zoom mesmo, cara Tirou também aqui, ó Tira aqui assim, ó Tira aqui assim, ó Ali, tá no... Mostra, deve estar porra Os caras, os caras, os caras vêm pedalar Os caras devagar demais É só soltar a agenda aí, cara Tá pegando? Mas aí vai passar um emblema Pegar um emblema aqui, ó Vai Aí É só soltar a agenda Se soltar a agenda aí, deu caralho Ele fala assim, porra Os caras estão devagar mesmo Tu é doido de se soltar aqui esse caralho Os caras vão meter o pé Soltar quem? Soltar nós dois, pô Ah Se a gente pedalar Eu falei com ele Se você tá doido, tá pedalar Ele tá com as canelas coçadas Falou, vai lá Pega o peixe lá dentro, vai lá Sobe lá Não, sobe lá, sobe lá Acho que pode Bota um perto da boca do peixe lá Isso, isso, cara Show de bola aí Isso aí, olha pra cá Toma aí Muito show Tá lá no... Hein? No... Por quê? Pode pegar aqui o dia Que eu peguei lá, hein Maravilha 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 Bora, bora Bora, bora Fernando que é foda Fernando tá de touro Virou um turista agora Maravilha 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 Maravilha